E aí galera do All Vanguard aqui com vocês mais uma vez, e a gente vai dar sequência aí no nosso detonado do Fallout 4. E é o seguinte galera, a gente vai fazer hoje a quest do Fort Hagen, e alguns de vocês que conhecem o jogo vão entender que eu pulei uma parte da história. Sim, eu pulei, tá? Eu vou explicar o porquê. É o seguinte, depois que acaba a última quest do último vídeo que vocês viram, o detetive pede pra você encontrar com ele lá na cidade. O que você tem que fazer? Você tem que estar com o Dogmeat, ou ele mesmo vai indicar pra você isso, e você vai no escritório dele. Chegando lá, você vai interrogar ele, aliás, ele vai te interrogar sobre o desaparecimento do seu filho, você vai responder ele numa boa. E aí vocês vão começar uma caçada pelo cara que matou o seu filho, sequestrou o seu filho, desculpa. E olha ele brincando com o Ted B, que bonitinho. E aí tipo, nessa sequência de quest, é um saco, porque é literalmente tela de loading atrás de tela de loading, atrás de mais tela de loading, atrás de você perseguindo esse cachorro por metade do mapa. E eu tentei gravar, ficou tipo uns oito vídeos pra vocês, e é o que eu falei, é muito tempo pra pouca coisa. A quest é super simples, é só seguir o Dogmeat, ele pega na sua mãozinha, ele encosta do lado dos negócios que você tem que ir, é trigger atrás de trigger, atrás de trigger. Não tem dificuldade nenhuma, é literalmente seguir um cachorro por duas horas pelo mapa, certo? Dito isso, vamos fazer a parte então que é difícil, que é o Forte Reign, certo? Então a gente tem que descobrir um jeito de entrar. O jeito de entrar, galera, é uma escada que tem aqui do lado, certo? Vamos caçar ela aqui. É essa. No momento que você chegar aqui, ó, as torres já estão alertas da sua posição. Então vamos pegar a metranquinha, que ela tem penetração de blindagem, e vamos começar a petar essas torres. A gente colocou um Muzzle Breaker nela, tá, galera? Então agora ela consegue fazer essas dedadas mortais aí. Só que eu evito de fazer isso pra não gastar tanta bala se não precisar. Beleza? A primeira coisa que você tem que fazer aqui no Forte é destruir todas as torres, tá, galera? Então vai na maciota, não precisa ter pressa, você tem todo o tempo do mundo. Eu já, por outro lado, não tenho. Então eu vou tentar correr um pouquinho mais. Vamos ver, cadê a torre? Era pra ter uma torre aqui. Ah, tá, essa torre aqui. Beleza? Será que eu oculto um? E aqui, galera, a gente não tem regeneração de vida, tá, igual são, igual é todas as outras fases. Então toma cuidado pra você não levar dano à toa, porque você não vai ter onde regenerar ele, certo? É tudo com item de cura mesmo, e eu errei pra variar. Cara, sério, eu tô treinando nas practice runs que nem maluco, tacar essas granadas pra dar um showzinho extra pra vocês, mas simplesmente não adianta. A pior besteira que a Bethesda fez foi ter tirado a... atirar a granada do Vats. Funcionava bem demais aqui, ó. E as vezes eu tô variando. Fazendo besteirinha. Beleza? Acho que essa era a última, se eu não me engano. Era a última. Então vamos pegar todo o loot delas, rapidinho. O local que você entra, galera, no forte... É literalmente por um alçapão que fica aqui, tá? É esse alçapão aqui, a única entrada que tem no forte. Então você não tem jeito, você tem que passar por essas torres. Vanguard, dá pra fazer isso sem atirar? Dá. Vanguard, dá pra fazer isso no modo stealth total? Aham. Você tentou? Nem a pau. Tá, mas que dá, dá. Acreditem. Quando eu falo que dá, dá. Só que assim, você tem que ter um personagem orientado pra isso, tá? Eu tô usando armadura de metal, que o stealth dela é zero. Então tem uma série de coisas que eu não tô fazendo nesse personagem, que vocês têm que fazer no de vocês, se vocês querem fazer uma hunt stealth. Certo? Então vamos pegar aqui o loot. E é o seguinte, galera, o inventário nessa missão vai ser mega, mega apertado. Tá? Então eu não vou nem perder meu tempo pegando mais loot além disso daqui. Certo? Eu só tô pegando os loots das torres, porque geralmente o loot de torre é muito, muito forte. Tá certo? Vale muito a pena perder o tempo fazendo esse loot. De agora em diante, o resto da missão, eu só vou pegar algumas coisinhas especiais. Tipo umas quatro revistas, um bobblehead e talvez um Fat Man, se o spawn colaborar. Mas eu acho que o spawn do Fat Man é fixo aqui, tá? Então... Por isso que eu tô querendo mostrar essa missão também. Certo? Essa missão aqui vai preparar vocês. Depois que a gente fizer ela, se quiser, dá até pra ir buscar a X-01, tá? A última Power Armor do jogo. Mas eu não vou fazer isso porque, tipo... Eu não sei se com um Fat Man eu consigo matar um Sentry Bot e um Assault Bot no nível que eu tô, tá? É. Pra vocês terem noção o quanto é difícil. Não é nada fácil. E eu não tô afim de usar comando de console, sabotar o jogo. Não rola, tá? É fair play comigo. Então eu não... Assim, o que eu uso contra o jogo é conhecimento do jogo. Não é glitch, essas coisas. Vamos lá esperar mais uma tela de loading lendária. E eu já falei isso pra vocês, detonado, tá, galera? O maior defeito que o Fallout tem são essas telas de loading infinitas. Nossa, eu sei e canso. Tipo, em 2015 isso é... É abuso. Beleza? É, esses robôs, galera, nem tentam acertar a cabeça deles com a chastidão. Tá, tipo, vocês não vão conseguir. Vou mostrar pra vocês. Mesmo colado, a chance de acertar é muito baixa. Certo? De vez em quando funciona, de vez em quando não. Esquenta a cabeça com levar dano não, tá, gente? Bom, eu pelo menos trouxe muito item de cura. E eu recomendo que vocês façam o mesmo, tá? Vamos pegar aqui o Radex. O Admit está bem. Eu quero essa cabeça aqui. Vamos ver. Bom, chegou o shot. Agora essa cabeça aqui. Bom, chegou o shot. Fácil, fácil, fácil. Beleza, galera. Então, a 12 é uma arma muito boa pra lidar com esses bichos nesse comecinho de fase. E aqui tá a primeira revista. Armas e projéteis. Armas balísticas causam permanentemente mais 5% de dano crítico, tá, galera? Então, primeira revista aí pra vocês. É muito importante revirar todas as pedras aqui, galera. Mesmo que vocês não vão pegar nenhuma delas. Por quê? Porque tá cheio dessas coisas aqui dentro. Certo? Vamos lá. É, o único local que vocês têm pra recuperar HP é esse colchão aí. A gente vai usar ele. Ah, meu Deus. Era pra ter dado no primeiro tiro crítico, mas tá valendo. E assim, ó. Eu tô usando o Dogmeat porque eu prometi que eu ia usar o Dogmeat, tá, galera? Mas essa missão, o personagem correto pra vocês trazerem é o Detetive. Só uma dica pra vocês. Por quê? Porque, assim, vai ter só uns 20. Não, tô brincando. Mas tem uns 10 terminais, pelo menos, pra gente hackear. E fazer isso, vocês vão ver o tempo que vai demorar no vídeo, tá certo? Não vai ser fácil. Porque a gente vai gastar uns 5 episódios. Pelo menos um episódio inteiro, assim. Eu nem vou falar nada desse grama. Um episódio inteiro vai ser só hackeando o computador. Se fosse, foco, todos juntos em sequência. Então, paciência. Faz parte do jogo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente acho a mecânica de hacking do jogo interessante, mas... Vou acender a luz pra vocês, né? Não esqueçam de pegar esse óculos do patrulheiro, tá? Quem não tem ainda, ele é importante. Beleza? A capa de mim a gente vai pegar. Tem uma torre bem virando aqui, tá? Então, vamos ver se a gente consegue... Pegar perto dela, pra gente poder usar. Quando aquela der reload, eu entro. É, ou o Dogmeat se matar também serve. Ai, Dogmeat, por que você tem que ser tão animal? Olha, uma metralhadora. Deixa eu pular na frente dela, ver se ela me mata. Às vezes com uma escopeta. Beleza, mas você é um cachorro, filho. É leve. Então, vamos dar uma passeada aqui enquanto ele acorda. Pegar o loot. Eu vou pegar todas as armas desses caras, galera. Porque elas são muito leves. E elas valem bastante dinheiro, certo? Se lotar o inventário, depois eu jogo elas no chão. Ou passo pro Dogmeat e a gente faz desse jeito. É o que eu falei. A gente tem que olhar cada pedrinha daqui, tá, galera? É importante fazer isso. Às vezes eu vou dar um pouco de volta. Mas, de novo, é o que eu falei. É porque eu não quero deixar nada pra trás. Porque tem muita coisa importante pra pegar aqui. Então, é o que eu falei. Tenham paciência. Beleza. Banheirinho. Mais um lockpick. Tudo aqui tá travado. E um computador também travado, tá, galera? Não tem absolutamente caixa nenhuma vazia aqui. Impressionante. É... Devolve a minha arma. Obrigado. Maluco. A gente tem que fazer as coisas correndo. Só vai mais devagar. Beleza. Agora a gente acabou com o primeiro andar. Podemos descer pro segundo. Vamos lá. Dá de cara com os sintosoides aqui. Aqui, galera. Esse primeiro computador, se você hackear ele, você vai ativar essa desgrama aqui. Com a mãe vai bem, né? Obrigado, Dogmeat. Finalmente, você fez alguma coisa útil. Matou ele no meu reload. Seu KS, maldito. Não, tô brincando. É... É o seguinte, galera. O... Lembra que eu falei pra vocês que o ticket de metrô, se você pôr a personalidade de metrô, ele não te atacava e tal? No Fallout 3, é assim. Aqui, infelizmente, ele ignora que você ataca o ticket de metrô, ele te ataca de qualquer maneira. Então, na boa, Protectron não vale a pena nem se perder o seu tempo com ele, tá? Eu não vou perder o meu ali. Depois eu hackei só por hackear. Caraca, deu pra... Vou dar o meu aluno. Eu não vou perder o meu aluno. Agora eu passei. Beleza? Vamos beber uma aguinha? Não. Água dá radiação. Falei, água, galera, só não dá radiação em volta. Então vamos começar a usar aqui um pouquinho os nossos itens. Ajuda. E o que a gente tem de legal aqui? Coleta de cisco, tá bom. Comida, galera, recupera o HP bem, mas recupera bem devagar, tá? Então toma cuidado pra você não deixar o teu HP cair demais antes de usar. Importante isso. Ah, tem uma mina aqui, em algum lugar. Né? Não, ainda não é aqui. Cuidado com essas passagens, tá, galera? A maioria delas é entupida de mina. Beleza? Na verdade tem uma passagem só que tem mina, mas é pra te confundir que eles fazem isso. É de sacanagem. Então a gente não vai pegar isso. É muito pesado, não vamos pegar os Abraxu, também não. Beleza, vamos vir aqui. De novo, mais uma caixa trancada. Beleza. O que tem um Molotov e granada? Geralmente assim. Ah, eu esqueci da pet. Caramba. Olha lá, na lateral dela dá pra vocês verem o dispositivo. É o que eu tô falando, eu tô correndo com o detonado. Porque os Langem sempre pegam. Eu tô correndo com o detonado e às vezes eu esqueço, tá, galera? Acontece. Tipo, é muita coisa pra guardar. Tipo, eu gravo isso daqui pra vocês. Assim, ó. Uns seis episódios seguidos. Então, é uma hora e meia de jogo. Não é fácil lembrar onde tá tudo. Às vezes eu esqueço de uma trap ou outra. Tá valendo. O bom é que vocês estão vendo, vocês não vão esquecer na hora de jogar. Que vocês jogam melhor do que eu isso aqui. Vamos lá. Nada. Mais um monte de nada. Mais outro monte de nada. Ó. Dessa vez eu vi ela. Meio milímetro pra morrer. Falei que tinha uma porcaria de uma mina nessas passagens. Eu sabia que tinha. Eu já devo estar andando em volta umas dez vezes. E é normal, tá, galera? Esse prédio aqui é confuso pra caramba, tá certo? É muito confuso isso aqui. Então, o que eu lembro não era descendo aqui. Mas vamos ver, vai. Eu tô enganado. E tem que descer mais um andar. Beleza? E é o seguinte. Tem um perk que chama Vans. Aquele perk, na teoria, fala pra você o caminho que você tem que fazer pra cumprir o objetivo da sua quest. Dica pra vocês. Ele buga, tá? Se você pegar ele, ele vai mandar você atravessar essa parede. Certo? Então, não é o caminho. Também não é descendo aqui embaixo. É, eu só vou mostrar pra vocês porque aqui, ó. Essa porta acorrentada é o lugar que a gente tem que ir. Só que nós temos que achar o caminho pra dar a volta nela. Tá? E é lógico que eu tô perdido. Mas faz parte, tá? Como eu falei, é super complicado andar nisso aqui. Então, vamos ver. Vamos tentar fazer um caminho mais linear. Beleza? Não, é aqui. A gente já passou. Aqui dentro. A gente ainda não entrou. Ah, eu quero pegar o loot. Eu não posso. Meu Deus. É muito tentador. Não. Não. Mas não. Eu não tinha entrado aqui na Praxerun. Então, vamos abrir esse cofre. Ver o que tem dentro dele. Eu falei, eu fiz isso aqui umas seis vezes pra treinar caminho, essas coisas. E eu ainda não... Eu, por exemplo, não tinha visto esse cofre. Nenhuma das vezes que eu passei. Caralho. Bloque infernal. Yes. Beleza? Pistole automática. Munição .50, que é cara pra caramba. Dinheiro pré-guerra. Escova de cabelo chique. Valeu a pena, tá? Cofre difícil, lógico. Vai vir com coisas melhores. Eu já falei já que eu não posso pegar o loot. Eu continuo pegando. Faz esse mesmo, guarda. Depois você fica sem espaço no inventário. É 30 vídeos jogando item no chão. Beleza. Lembrei agora. Não lutem com eles através dessa parede, tá, galera? É um erro muito clássico que todo mundo faz nessa quest. O local que vocês vão querer ir é naquela porta acorrentada. Vai, Dogmeat. Abre a porta. Um inimigo pode estar utilizando stealth. Que interessante. Iniciado combate. Ai, como eu odeio esse jogo. Tenho ar. Beleza. Então a gente tem que dar a volta. Como é que dava a volta nessa porta? Eu não lembro. Vamos tentar. Deve ser que por cima você caia em algum buraco, alguma coisa. É, podia ter feito. Vamos lá? E? Onde eu caí? O lugar certo? Não. Exatamente onde eu não deveria. Ah, vamos do jeito difícil. Isso vai dar mesmo. Não, não deu merda não. Impressionantemente funcionou. Primeira vez que eu ataco o Molotov que realmente funciona. Vou tentar de novo. Deu certo as duas. Explodimos o líder sintético aí deles. O local que a gente tem aqui, galera, é esse elevador aqui, tá? Então, é o que eu falei. Paciência, porque eu não lembro dessa porta trancada. Vamos ver aqui o que é o problema da coisa. Ainda tá acorrentada ainda. E pra cá não tem como ir. Pra cá também não. Vamos ver se a gente consegue dar a volta. Aqui é a escada. Não é a solução do puzzle. Pra cá deve ser a solução. Então vamos dar uma olhada. Isso. Ah, é tão tentador pegado. Ah, podia dar mais. E assim, ó. Sobre os Protectrons, tá, galera? Eu ainda tô estudando eles ainda, tá? Tipo, se eu descobrir alguma coisa até o final do detonado, eu falo pra vocês. Porque ainda tá muito obscuro ainda o jeito que aquela seleção de personalidade dele funciona. Tipo, eu não consegui achar em lugar nenhum na internet alguma coisa de concreto sobre isso. A gente nem vai pegar esse fuzil porque a gente vai jogar ali no chão, né? Só peso à toa. E assim, aqui, galera, é um daqueles locais do jogo que vale a pena você voltar depois e pegar o loot. Tá? Porque tem muito loot bom aqui. É só que não dá pra gente carregar tudo. Tem outra mina aqui, tá? Então toma cuidado. Eu gosto sempre de ir no stealth, porque se o personagem fica mais baixo, ele consegue acessá-la de mais longe. Aqui tem um terminal avançado. Vamos pegar aqui todo o loot. O que esse terminal faz, galera? É abrir uma porta trancada que tá ali no fundo. Certo? Eu vou pegar esse fuzil só por causa do mod dele. Ele tá com o mod de visão noturna. Esse mod é um dos mods mais avançados que tem. Se bem que é arma low-tech, não deve ser difícil de craftar ele. Então vamos fazer aqui o primeiro dos 32 mil hacks aí do... O que a gente vai fazer nessa... Antes de detonar essa missão. Então vamos lá. Isso aqui, galera, pra quem não acompanhou os primeiros episódios, é o jeito que Hacking funciona. Você tem que ficar procurando chaves, colchetes, parentes que abrem e fecham. E toda vez que você encontra um que abre e fecha, você tira uma palavra falsa do código. Então vamos tentar Violent. Tem uma letra só correta, então tá fácil. Ou não, né? W não é, E não é, A não é, R não é, I não é, N, E, G, E. Vamos tentar Waring. Três corretas, já melhorou. Camping, então. C não é, A não é, M não é, P não é, ING. Provavelmente, galera, a palavra que é a resposta termina em ING. Então a gente tem Camping, Following e Banning pra gente fazer. Vamos ver agora se tem alguma delas que não tem o Waring, não casa nada com o Waring. Pode ser o Weapons também. Vamos tentar o Weapons. Tá no Waring. Então, com certeza, é alguma coisa com o ING. Então vamos tentar agora ver o que pode ser o Banning. Banning, ele tem o ING, não tem nada em comum, pode ser a resposta. O Camping, Camp, também não tem nada em comum, pode ser a resposta. E o Following, o Flowing, aliás, desculpa, também não tem nada em comum. Então a gente tem uma chance em três de acertar. Vamos tentar o Banning. E a gente conseguiu, ok. Controle da porta de segurança. E assim, no Fallout 4, galera, diferente do Fallout 3 e do New Vegas, não tem problema você chutar. O que acontece, se você errar na última tentativa, é que literalmente o... Como é que eu falo? Você vai ficar travado do terminal, só que é só por 10 segundos, tá certo? Então vamos desativar aqui, ainda tem uma torre conectada. E beleza. Certo? Então é isso. Isso aí é o hacking do jogo, tá galera? É divertidinho. Só que depois que você faz isso 50 vezes, você não aguenta mais olhar pro lado disso aqui. Certo? Mas tá valendo. Vamos pegar aqui todo o loot. É, vocês viram que caiu uma pistola lendária dele. Já vai olhar já qual que foi. Isso nunca acontece, mas beleza. Cartucho 38. Caixa de munição, vamos destrancar ela. Isso é isso. Beleza, cartucho 308. A gente tá precisando pro nosso sniper. E depois, galera, eu vou mostrar pra vocês também. Não pode pegar loot, Vanguard. Vou mostrar pra vocês as armas que a gente craftou, tá? A gente tá com um sniper rifle bem fodão. Arma que ele caixa, eu acho que era só uma arma diferente. A primeira coisa, eu peguei uma 10mm lendária, tá? No meio da run. E essa arma aqui, o que ela tem de especial é que ela não tem que dar reload, tá? Não que era necessário com essa arma, mas beleza. É que mais que a gente pegou? A gente montou o sniper, tá? Que é essa arma linda aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Rifle de caça, hunting rifle dos fallouts antigos. Caixa potente, cano longo, coronha completa, carregador grande, luneta média e sem bocal. 57 de dano, cadência de tiro 3, alcance 215, precisão 98. Isso aqui é um sniper decente. É o primeiro sniper verdadeiro do jogo, tá certo, galera? Muito boa a arma. Funciona bem pra caramba. Teve mais alguma coisa que eu modifiquei? Não, a gente só acabou de fazer a 10mm. Vou mostrar pra vocês o jeito que vocês devem fazer a 10mm de vocês, tá, galera? Caixa automática enrijecida, cano longo leve, cabo de atirador de elite, carregador grande, mira refletora. Eu gosto da Círculo, se você preferir a ponto, pode ser, não muda nada a precisão. E o compensador. Então, isso aqui faz a 10mm de vocês virar um monstro a arma, tá certo, galera? Essa aqui é a melhor metralhadora, vamos pôr, sim, fora as armas laser, no meu opinião. 22 de dano com 127 de cadência de tiro, isso aqui derrete os inimigos. Beleza, galera? Então, agora a gente vai pegar esse elevador e a gente continua no próximo episódio, beleza? Aquele abraço, gente.